Um incêndio atingiu quatro casas geminadas nessa tarde no bairro Belo Vale, em Santa Luzia, na Grande BH. O corpo de bombeiros foi chamado, usou 7 mil litros de água e conseguiu controlar as chamas a tempo de ninguém ficar ferido. A causa do fogo ainda é desconhecida. As residências foram interditadas pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento.